O leilão SOS Saúde Araguaia Xingu aconteceu dia 16 de dezembro com o objetivo de arrecadar dinheiro para comprar medicamentos para o Hospital Municipal de Confresa. No dia 15 de janeiro foi feita a compra em Goiânia. Só que foi entregue somente no último dia 23 de fevereiro. O proprietário da empresa que vendeu esses medicamentos fala o porquê do atraso. Essa venda foi fechada com um sindicato dos produtores rurais aqui de Confresa. No dia 15 de janeiro, nós demos prazo de 10 dias para ser entregue o medicamento. Aí devido a uma fiscalização que eu tive da invisa da cidade de Goiânia, eu tive alguns problemas lá devido a uns controlados que estava... Mas foi tudo resolvido. E hoje nós estamos entregando aqui o medicamento que foi compro pelo sindicato. Tem mais aí que vai ser entregue, mais medicamento posteriormente? Com certeza, vai vir mais uma van cheia, porque aí só toma parte do medicamento e com certeza daqui pra 10 dias o restante do medicamento estará aqui na cidade de Confresa. Agora me falaram que o seguinte, que esse caminhão está com a carga que era pra trazer. Não conseguiria trazer mais medicamento? Não, você pode ver pelas imagens aí, né? Ver com o peso que pode ser carregado. O restante, no próximo de 10 dias, estará na cidade de Confresa. E transportar medicamento não transporta de qualquer jeito. Tem que ser um carro todo fechado? É todo fechado e tem que ter todo um... Ela é controlada pela Anvisa, tem que ter todas as autorizações pra gente puxar, né? Qualquer caminhão de carroceria pode trazer um medicamento desse custo aí. A empresa de vocês tem quantos anos que estão no mercado? Essa empresa tem 3 anos no mercado aqui, 3 anos de mercado. Estendendo muito o estado do Mato Grosso, Tocantins e o Pará. O vice-prefeito foi até o hospital para acompanhar e conferir as entregas dos medicamentos. E explica que apesar da demora da entrega, é muito bem-vindo todo e qualquer tipo de doação. E agradece todos os doadores. Nesse momento nós estamos recebendo aqui a doação da Comissão Organizadora do Leilão, né? Do Sindicato Rural. Por mais que tenha atrasado, mas qualquer doação ela é bem-vinda em qualquer hora que chega. Vai complementar aí a farmácia e o hospital recebe aí com muita gratificação. E agradecendo a todos os que participaram, toda a Comissão Organizadora. Todos aqueles que contribuíram, todos os doadores, todos os proprietários rurais que doaram usando mais. Chega em boa hora, como falei antes, por mais que tenha atrasado, mas chega em boa hora. Porque, como sempre, qualquer doação, qualquer horário e momento que chega ela é importante. Por causa da demora da entrega desses medicamentos, Houve muitos comentários nas redes sociais. Alguns chegaram a desconfiar do presidente e da comissão que ficou responsável de fazer o leilão e as arrecadações para comprar os medicamentos. Mas Bira Capuzo fala da transparência e faz um desabafo. A você e o Aze faz parte da comissão. Vocês sabem da minha luta, da minha dificuldade para poder pôr esses remédios aqui. Nós compramos isso dia 15 de janeiro, que era 10 dias para entregar. Houve um problema lá na empresa de vigilância sanitária, lá em Goiás, que eles atrasaram. Mas os produtos estão chegando aqui. Essa primeira etapa do produto são a fase que vai... São 59 mil reais. Ainda tem um saldo que nós vamos apurar e que ele vai voltar para lá e a empresa vai mandar o resto tudo do dinheiro que nós temos lá. E para assim nós encerrarmos aquela conta com a seriedade que nós temos. Agora, o que acontece? As pessoas precisam respeitar as outras pessoas. Se você faz parte de uma comissão, você tem que acreditar na comissão que você está. E não ser parte de molecagem, de pouca vergonha, de que não tem o que fazer, que eu já avisei para eles e que eu não preciso disso. E nem vocês que estão na comissão. Essa comissão propõe fazer outras coisas, mas as outras pessoas devem saber onde se colocar. Não misturar com pessoas sérias. Eu vou falar para você que eu me sinto confortável, porque tem vocês ao meu lado e tem o resto da comissão. Não é por causa de um elemento, dois, que não tem caráter, que não tem dignidade nenhuma, que eu vou me expor a isso. Eu tenho uma formação moral, eu tenho uma formação cultural, eu tenho uma credibilidade. E isso não vai me avalar em nada. Isso pelo contrário. Eu vou me afastar desse tipo de gente, como sempre fiz, que eu não misturo com vagabundo. Eu vou me afastar desse tipo de gente, como sempre fiz, que eu vou me afastar desse tipo de gente.